Fala galera, chegou a hora de falar de esporte aqui na Boas Novas em nossa parceria com os Atletas de Cristo. É o Atletas no Ar chegando em sua tela e você é o nosso convidado mais do que especial. Seja muito bem-vindo. Esta edição traz os últimos resultados do Mundial de Surf, etapa brasileira no Rio de Janeiro. Tem esporte paralímpico nacional brilhando nas competições mundo afora. A Fórmula 1 vem super equilibrada com a disputa entre Ferrari e Mercedes. Você acompanha os detalhes aqui. E valeu a pena esperar a volta do Brasileirão, porque o maior campeonato do Brasil já chegou com uma chuva de gols. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora. E a gente vai conferir agora o resumo das atividades da missão Atletas de Cristo. Marcos Grava, com você meu amigo. Olá amigos do Atletas no Ar. Esse é Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo no Brasil, em mais um boletim especial sobre a nossa missão. E olha, está chegando um curso muito especial para você que acompanha Atletas de Cristo. O terceiro curso internacional de capelania esportiva está chegando no Brasil no próximo mês de junho. De 15 a 18, feriado de Corpus Christi, a cidade de Curitiba. Vai receber o nosso curso de capelania com a presença dos capelães internacionais do FCA, Fellowship Christian Athletics. O ministério mais antigo e o maior ministério de esportes do mundo. Você não pode perder. Os americanos virão para cá nos ajudar a entender como alcançar, discipular e pastorear os esportistas. Esteja conosco, então, no nosso próximo curso de 15 a 18 de junho. Informações através deste e-mail que vai aparecer aí. Cursos.atletasdecristo.org Um abraço e até a próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Muito obrigado, meu amigo Marcos Grava. A gente vai agora de Fórmula 1. O inglês Lewis Hamilton fez uma ótima prova no GP da Espanha no fim de semana graças à ajuda da equipe. Apesar de largar na frente, Hamilton foi superado por Sebastian Vettel na primeira curva. Mas a Mercedes fez uma estratégia afinada, o que possibilitou a recuperação do britânico tricampeão mundial e sua vitória, número 55, na Fórmula 1. Vettel acabou em segundo com Daniel Ricardo completando o pódio. O brasileiro Felipe Massa largou em nono, chegou a ficar em sexto, mas se chocou com o Fernando Alonso e teve um pneu furado. Terminou a corrida em décimo terceiro. Vamos ver, então, como é que está a classificação do Mundial de Fórmula 1 2017. Após mais uma prova da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel segue na ponta. com 104 pontos e duas vitórias. Lewis Hamilton vem em segundo, com 98 pontos e também duas vitórias. O terceiro é o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, com 63 pontos e uma vitória nesta temporada. O conterrâneo dele, Kimi Raikkonen, é o quarto, com 49 pontos, seguido por Daniel Ricardo, com 37 pontos conquistados. Max Verstappen, da Holanda, é o sexto, com 35 pontos. O brasileiro Felipe Massa é o nono, tem 18 pontos até aqui. Agora, o Mundial de Construtores, que é liderado pela Mercedes, que tem 161 pontos. A Ferrari é a segunda colocada, com 153, seguida pela RBR, com 72 pontos. A Force India é a quarta colocada, com 53 pontos. Fechando o top 5, vem a Toro Rosso, com 21 pontos conquistados até aqui. O esporte paralímpico brasileiro brilhou em competições internacionais no último fim de semana. O Brasil levou cinco medalhas em três modalidades. No ciclismo, o paulista Lauro Xamana, classe C5, para deficiência físico-motora em bicicletas convencionais, faturou ouro no contra-relógio e prata na prova de resistência. A paranaense Jade Malavasi, classe H3, deficiência físico-motora em handbikes, conquistou a prata na prova de resistência. Foi a Copa do Mundo em estrada, em Maniago, na Itália. Na esgrima, Giovanni Guissoni, campeão paralímpico em Londres 2012, categoria B, é de baixa modalidade de tronco, ficou com a medalha de prata na prova de espada. O gaúcho participou da disputa de esgrima em cadeiras de rodas na Holanda. Já na Copa do Mundo de Triátil, em Yokohama, no Japão, Marcelo Collet, na classe PTS4, andantes com deficiência físico-motora, ficou com um bronze com um tempo de 1 hora, 7 minutos e 38 segundos. O resultado deixa Marcelo muito perto de uma vaga na final do Campeonato Mundial, em setembro, na Holanda. O Brasil foi campeão mais uma vez no futebol de areia e a equipe vitoriosa nas Bahamas voltou ao Brasil com ainda mais moral do que já possui, mostrando que é um sucesso dentro e fora da área dela, junto aos fãs do esporte. Levar a taça da Copa do Mundo de futebol de areia da FIFA não foi uma tarefa fácil para os meninos da seleção brasileira. Apenas 12 foram escolhidos para a missão e o grupo que eles faziam parte era um dos mais difíceis do Mundial. Para se ter ideia, nas quartas de final, a seleção teve que enfrentar a até então atual campeã seleção de Portugal. E esse foi considerado o jogo mais difícil para o técnico Gilberto e os meninos. O jogo mais difícil foi o das quartas de final contra Portugal, não só pelo fato de ser contra Portugal, mas porque era uma quartas de final. E a gente sabe que, principalmente aqui no nosso país, quando se perde uma partida como essa, dá uma sensação de fracasso e eles estavam muito tensos nessa partida. E aí sim, a experiência de jogadores que já passaram por isso várias vezes, acaba acalmando a equipe em determinado momento. Todos os jogos foram difíceis, mas o mais difícil foi contra Portugal, pelo fato deles eram os atuais campeões e se tratava de uma quarta de final. É o adversário tradicional do Brasil no futebol de areia, então para mim foi o jogo mais difícil. Mas o pentacampeonato mundial era um sonho antigo. Há oito anos a seleção brasileira não vencia um campeonato como esse. O último título foi em 2009. A boa composição do time, aliada ao trabalho do técnico Gilberto, deu certo. A sensação de todos agora é de dever cumprido. A sensação de missão cumprida, principalmente pelos atletas, que é uma equipe, eles têm um talento individual enorme e eles entenderam que precisavam funcionar como uma equipe. E acho que esse é o grande mérito deles. Eles hoje sabem que eles formam uma equipe. Estou muito feliz de conseguir esse título. Já fui três Copas com essa e na terceira a gente conseguiu o título mundial. E eu, como eleito o terceiro melhor jogador do mundo, estou muito feliz. O coração é aliviado, né? Graças a Deus a gente conseguiu essa conquista maravilhosa para o Brasil. É um título mundial, uma reconquista para todos nós brasileiros. Então é dever cumprido. O último resultado selou uma campanha de tirar o chapéu. No domingo, a seleção também comemorou o seu centésimo título. Além dos atuais cinco títulos na era FIFA, o Brasil tem ainda nove conquistas do extinto campeonato mundial, totalizando 14 títulos mundiais. Nada mal para esses jovens atletas. E quer saber o segredo para tanto sucesso? Eles nos contam tudo. O diferencial é a união dos atletas, né, cara? A gente tem uma união, a gente queria um objetivo, a gente não estava pensando nada além do título. Então esse era o nosso caminho mais importante para essa conquista, para essa reconquista para o futebol brasileiro. Todos são importantes. Então juntou o talento com a inteligência do Gilberto e está aí, pentacampeão mundial. Pois é, todo mundo reclama, muitas vezes reclamam da CBF, então, Ministério Público do Rio de Janeiro, instaurou na semana passada um inquérito civil para investigar uma possível violação do direito à transparência por parte da CBF. A confederação é suspeita de irregularidades na mudança de seu estatuto, diminuindo a participação dos clubes nas decisões da entidade. Em assembleia, no último dia 22 de março, a CBF mudou seu estatuto, alterou o colégio eleitoral da entidade e diminuiu o peso dos votos dos clubes, que não participaram do encontro. O MP apura um possível descumprimento da Lei Pelé. O inquérito será conduzido pelo promotor Rodrigo Terra, titular da Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e Contribuinte. O Ministério Público se baseia na Lei nº 13.155, que trata do parcelamento das dívidas dos clubes brasileiros no programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. Logo após a assembleia, o deputado federal Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, relator da MP do Futebol, que gerou a Lei do Profute, entrou com uma representação no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, mas o órgão alegou que não era competente para analisar a questão. A CBF disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Vamos então fazer uma rápida pausa e na volta o assunto é Mundial de Surf aqui no Brasil. São as estrelas das ondas que entram na reta final de competição no Rio Pro. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e o assunto agora é surf, porque a etapa brasileira do circuito mundial está bombando nesta semana. Bom, os donos da casa estão lutando pelo título do Rio Pro. Então vamos dar uma olhada como está a disputa. A terça-feira amanheceu com ventos fortes e ondas irregulares na praia de Itaúna, levando a organização da etapa brasileira do circuito mundial a adiar a repescagem em Saquarema. Gabriel Medina e Iago Dora medem forças em busca de uma vaga nas quartas de final, enquanto o Igor Lidantas enfrenta o australiano Joey Parkinson na quinta fase. A Adriana de Souza, o mineirinho, já segurou vaga antecipada para a próxima fase. Amanhã, a Liga Mundial de Surf vai observar o mar em Itaúna e na Barrinha, o pico alternativo, mas só deve retornar às disputas na quinta-feira, quando as previsões de onda e de vento são melhores. A competição feminina já está decidida. No domingo, Tyler Wright levou pela terceira vez o título da etapa brasileira do circuito mundial. A australiana derrotou a francesa Joanne Defoe na final. A atual campeã mundial faturou 10 mil pontos e agora está empatada na liderança com Stephanie Gilmore. A cidade de Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, está sediando a quarta etapa da Liga Mundial de Surf. E nós aproveitamos o evento para conhecer alguns surfistas que estão na capital nacional do esporte. A quarta etapa da Liga Mundial de Surf está em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Conhecida como a capital nacional do surf, a cidade está abrigando os melhores surfistas do mundo e também profissionais e amadores que se espelham nessas feras para pegar a onda perfeita. Saquarema, esta linda cidade litorânea, que hoje é famosa por ser um dos melhores picos de surf do Brasil, foi descoberta para a prática do esporte no final dos anos 60. Aos poucos, os surfistas foram desbravando o potencial de suas praias pela qualidade e tamanho das ondas. Rapaz, e elas são grandes mesmo. Vários surfistas vêm de longe para dropar por aqui. É o caso da Pamela Mel, que mora em Maresias, no litoral de São Paulo. Ela tem apenas 11 anos e realizou uma façanha para poucos. Entrou para o livro dos recordes brasileiros com uma surfista mirim feminina com o maior número de pódios. Já são 92 até agora e, entre eles, 30 foram no lugar mais alto. Ela falou da experiência de dividir a praia com os melhores do mundo. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei super animada, eu fiquei enchendo o saco do meu pai a viagem inteira. Ah, vamos lá, eu quero chegar, eu quero conhecer todo mundo. E hoje eu estou aqui surfando com eles, é super legal. O paizão da Pamela, o seu Ailton, também gosta de pegar umas ondas. E é o grande incentivador da filhota. Para ele, estar aqui com tantas feras do surf, ajuda no crescimento profissional da menina. Satisfação para a gente, é uma alegria também para ela, né? E ela viver isso, né? Que é o sonho dela, futuramente ser uma campeã mundial. Se espelhar num atleta de alto nível ou de qualquer modalidade é muito importante. Eleva muito o nível desse atleta. O Vitor, de 17 anos, morador do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, acredita que para se tornar um campeão no esporte, não basta ter só talento. Tem que ter determinação, tem que querer muito, tem que sonhar com isso e viver para isso. Todo dia, treinar, ter uma rotina de treino sinistra de campeão. O brasileiro Lucas Silveira, que disputou a triagem da etapa em Saquarema, mas não conseguiu entrar na bateria principal, ressaltou a importância dessa safra de surfistas do Brasil. O Brasil, hoje em dia, já é uma das maiores potências no surf, né? Tão grande quanto a Austrália, Estados Unidos, que antigamente dominavam. Além dos benefícios proporcionados pela prática regular da atividade física, o esporte é uma ferramenta importante para a formação de um indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento social e intelectual dessa galera. Que mais Gabriels Medinas, Mineirinhos e tantos outros apareçam, não só como campeões mundiais, mas principalmente como vencedores na vida. O UFC 211 desembarcou neste final de semana em Dallas, nos Estados Unidos. Veja como foi o desempenho dos brasileiros. Demia Maia conquistou o sétimo triunfo seguido no Ultimate, diante de Jorge Masvidal. Foi o desafio mais difícil da escalada de Demia na divisão. O brasileiro abusou do bom jiu-jitsu que tem para dominar o oponente. Vitória por decisão dividida dos juízes. Na coluta principal da noite, a brazuca Jéssica Batistaca enfrentou Joana Redrezic na disputa pelo cinturão peso-palha do Ultimate. A polonesa mostrou o porquê continua sendo a rainha da divisão. O duelo foi bastante movimentado, mas Redrezic estava ligada e conseguiu anular as investidas da brasileira, golpeando a adversária e aos poucos cansando Jéssica. Com o gás e a técnica em dia, Joana derrotou a brasileira em decisão unânime dos jurados. Stipe Miocic aproveitou bem a oportunidade de vingar sua derrota para Júnior Cigano. O atual campeão dos pesos pesados defendeu seu cinturão pela segunda vez e nocauteou o desafiante brasileiro, ex-campeão da categoria, em apenas 2 minutos e 22 segundos. As equipes brasileiras têm uma semana de vida ou morte na Libertadores da América. Com exceção do Atlético Mineiro, os demais times podem garantir vaga na próxima fase ainda esta semana. O Atlético Mineiro abre a rodada de brasileiros daqui a pouco, às 9 horas da noite, diante do Godoy Cruz, no Independência. Já classificados, os dois times jogam apenas para decidir quem termina líder do Grupo 6. E só resta ao Galo vencer para tomar a liderança dos argentinos. Amanhã, o Santos entra em campo na Bolívia, diante do Destrongas. Líder do Grupo 2, o Peixe está a uma vitória de garantir a vaga antecipada para a próxima etapa. Se perder, deixa a decisão para a última rodada do grupo. O Grupo 4 está enrolado. Apesar de ser líder da chave, o Flamengo ainda precisa de pelo menos um empate para não depender do outro resultado. O time carioca encara o São Lourenço, na Argentina, no estádio no Evogassômetro. A partida começa às 15 para as 10 da noite. É o mesmo horário da partida do Atlético Paranaense, que vai ao Chile em missão complicada, mas longe de ser impossível. Só precisa vencer a Universidade Católica. Se empatar, vai depender da vitória do Flamengo no outro duelo do grupo. Se perder, cai fora da disputa. O jogo é no estádio São Carlos de Apoquindo. Também às 15 para as 10 da noite, a Chapecoense joga sua sobrevivência na competição, diante do Lanús, na Argentina. Se perder, a Chape praticamente dá adiose à competição. Se vencer, encosta nos líderes e vai para a última rodada vivíssima para disputar em casa um passaporte para as oitavas. O jogo é no estádio La Fortaleza. Na quinta-feira, é a vez do glorioso entrar em campo para encarar o Atlético Nacional da Colômbia e, se vencer, o fogão passa de forma antecipada para as oitavas de final. A partida é no Engenhão, 9h45 da noite. Vamos fazer nossa última pausa do dia. De uma volta do intervalo, a gente vai mostrar como foi o retorno do Brasileirão. Eu estava com saudade. E você, Thiago? Pô, com certeza. O maior campeonato do país já chegou chegando com uma rodada cheia de goleadas. E a gente mostra tudinho para vocês, já, já. Começou o campeonato mais disputado do mundo, é o Brasileirão. E dois jogos abriram a rodada de estreia no sábado. Confira os gols. Flamengo e Atlético Mineiro, candidatos ao título desta temporada, duelaram no Maracanã. Matheus Sávio olhou para a área e cruzou para Guerreiro. A bola passou direto, quicou e morreu no fundo do gol. 1x0 o Mengão. Fred recebeu de Robinho dentro da área. O atacante rolou para Elias, que finalizou no ângulo. Sem chances para a muralha. 1x1 placar final. Na Arena Corinthians, o Timão recebeu a Chapecoense. Rodriguinho passou para Jô, que dominou girando e tocou por cima do goleiro. Depois de cruzamento na área, Fagner cabeceou no travessão. E o Eliton Silva aproveitou o rebote e empatou a partida. Final 1x1. Os jogos de domingo foram um deleite para a galera que gosta de gols. Em duelo cheio deles, o Bahia atropelou o Atlético Paranaense. E o Palmeiras goleou o Vasco na volta do técnico Cuca. Jogando em sua arena, o Palmeiras atropelou o Vasco da gama. Logo no comecinho do jogo, Jean de pênalti abriu o placar para o Verdão. Jean soltou uma bomba, Martin Silva defendeu. E no rebote, Alejandro Guerra marcou. Pela direita, Tietê levantou na área e Miguel Borra, sozinho, ampliou para o time paulista. Borra de novo, agora de pênalti, fechou o passeio palmeirense. 4x0. O Bahia recebeu o Atlético Paranaense na Fonte Nova. Olha, não perca a conta dos gols, hein? Então vamos lá. O Furacão inaugurou o placar com Guilherme nesse bonito chute colocado. Juninho bateu o escanteio na medida para o zagueiro Thiago empatar o duelo. Guilherme cruzou e Marcão tentou uma, duas vezes para balançar as redes. Agora vamos à sequência frenética de gols do tricolor baiano. Aos 39 minutos da primeira etapa, Zé Rafael saiu enfileirando geral. O Everton pegou o primeiro chute, mas não deu no segundo. Aos 41, Regis, nessa batida cheia de estilo, ampliou para o Bahia. Aos 43, Edgar Júnior invadiu a área e chutou o cruzado. 4x2, hein? Aos 46, Regis ligou o turbo pelo lado direito e deu só um toquinho por cima do goleirão. Amigos, quatro gols em sete minutos. Parece até futsal. Na segunda etapa, ainda rolou mais um golzinho dos baianos. Edson pegou de primeira e deu fim ao massacre. Bahia 6, Atlético 2. Fluminense e Santos no Maracanã. Léo avançou pela esquerda e cruzou para Henrique Dourado, completar de biquinho. 1x0, Flú. Bruno Henrique levantou e Vitor Ferraz empatou a partida. Henrique Dourado fez o segundo dele nesta cobrança de pênalti perfeita. Wendel rolou para Sornossa, que dominou e bateu com muita categoria. O Santos diminuiu com Vladimir Hernandes. 3x2, Flusão. Após fracassar em três competições neste ano, o São Paulo começou mal também o Brasileirão. Contra o Cruzeiro, o time de Rogério Cerni foi derrotado no Mineirão com esse gol de Ábila. Alerta ligado no Tricolor. A Ponte Preta aproveitou o time misto do esporte e goleou o Leão no Moisés Lucarelli. A Vanelli cobrou o escanteio e Luca subiu mais que a zaga e mandou a bola para o fundo do gol. João Lucas foi até a linha de fundo e levantou para Nino Paraíba e emendar de cabeça. 2x0. De pênalti, Cleisson fez o terceiro da Macaca. Já nos acréscimos, Nino Paraíba subiu pela direita e cruzou para Cleisson. É, mais um da fera. 4x0, Ponte. Em casa, o Grêmio não deu chances ao Botafogo. Léo Moura levantou, o Gatito Fernandes fez bela defesa no chute de Luan. Marcelo salvou em cima da linha outra bola. Mas Jamiro, esse sim, não perdoou. 1x0. Jamiro aproveitou o rebote e chutou forte. A bola desviou na mão de Luan e enganou Gatito. 2x0, Grêmio. Na ressacada, a partida entre Havaí e Vitória terminou em empate sem gols. Fechando a primeira rodada, o Curitiba goleou o Atlético Goianiense, com uma ajuda do goleiro rival. O goleiro do Atlético vai querer esquecer a noite de ontem. Pode colocar na conta dele parte da derrota do Dragão no Couto Pereira. Claro que o ataque do Coxa também tem seus méritos no passeio. No vacilo da defesa, aos 31 minutos do primeiro tempo, Henrique Almeida chutou rasteiro e o goleirão frangou feio. É, 3 minutos depois, Neto Berola arriscou de longe e Clever aceitou de novo. O Dragão ensaiou uma reação. Cruzamento de Bruno Pacheco e finalização de primeira de Walter. É, só que aí Thomas cobrou falta desse jeito. Ó, nessa Clever não podia fazer nada. Mas na outra falta, ele poderia ter defendido sim. Bom, melhor a gente acabar por aqui, porque certamente a noite do Clever não foi nada boa. Olha, ainda é muito cedo para apontar a favoritos, fugindo do lugar comum. Mas a verdade é que o Bahia, voltando da segundona, surpreendeu com o resultado inicial. E por enquanto, o tricolor nordestino é líder. Vamos ver então como é que está a classificação após essa primeira rodada. Após a primeira rodada, todas as equipes que venceram ocupam as primeiras posições, com destaque para o Bahia, que goleou. E com isso, ficou na liderança graças ao saldo de gols. Em segundo lugar, vem o Palmeiras. Na sequência, vem a Ponte Preta, Coritiba, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro. Todos têm três pontos. O próximo grupo é das equipes que empataram na rodada inicial, com Chapecoense, Corinthians e Flamengo, fechando os primeiros dez colocados. O Atlético Mineiro é o décimo primeiro, o Havaí o décimo segundo e o Vitória décimo terceiro. Agora, vem as equipes que perderam no primeiro duelo. Santos, São Paulo, Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Esporte e, na lanterna, o Vasco da Gama. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Também pelo WhatsApp, ddd21-979-864957. E não deixe, é claro, de visitar o site da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br, atletas no ar. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Em Cristo Tudo em minha vida dá certo Aprendi A ser grato tanto Tchau, até semana que vem.